A CIDADE NO BRASIL Temos no Brasil um desafio pela frente. Fizemos em todo o sul-americano um centro de nossa comunidade. Vamos parar. Vamos parar. Chegar às fronteiras. No universo ocupamos um espaço. Não é possível que a hoja de coca seja legal para a Coca-Cola. Esta hoja de coca que representa a cultura andina. Por a primeira vez, por a história, em Bolívia temos um governo indígena. Quanto carajo! Queremos rescatar a nación originária. Somos peruanos, e todos os peruanos necessitamos o desenvolvimento do nosso corpo. Mas não há uma representação indígena, que te digo, real. Pacha é terra, universo, tempo e espaço. Tinta, 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 t